Já que você entrou nesse vídeo, vai ficar até acabar o evangelho, senão você vai ter coceira no pé, obsessor na tua casa Então agora não importa se você está no trabalho, na escola, no presídio, pega um copo de água e vamos fazer evangelho, tá bom? Não esquece, beleza? Então vamos lá Senhor Jesus, iniciamos agora esse nosso maravilhoso evangelho, que o Senhor possa abençoar iluminar a mente de todos os nossos amigos espirituais E todos os nossos amigos que também estão realizando esse evangelho fisicamente, que assim seja Amor ao próximo como a ti mesmo, né? O que Jesus quer dizer com esse amor ao próximo? É que na verdade, naquela época as pessoas eram ainda mais egoístas do que hoje em dia, certo? Então eles eram mais tribais, se hoje a gente ainda tem pessoas que têm preconceito com os outros, né? Locais que por exemplo não gostam de imigrantes, ou um povo que odeia o outro Infelizmente isso a gente ainda tem hoje em dia Era muito, mas muito, mas muito pior naquela época, né? A gente não pode esquecer que há 100 anos atrás a escravidão ainda era permitida E várias outras coisas, e até hoje ainda existem alguns pontos na África e tudo mais Então assim, nós viemos evoluindo assim, aos longos desses séculos Mas naquela época era bem mais complicado, as pessoas realmente se odiavam Elas olhavam apenas para elas e para a família delas E é o que hoje ainda acontece, né? Você vê, você fala assim, aquela pessoa é boa É boa com quem? Com o pai, com a mãe, com o filho Mas no trabalho não é bom Mas na vida pessoal não é boa Ela é egoísta, ela só pensa nela Ela faz coisas ruins para os outros para privilegiar a sua família Isso não é amar ao próximo Isso é muito interessante, porque uma vez eu estava conversando com uma inscrita E eu falei assim, ela estava perguntando assim para mim, do pai dela, né? É verdade, eu estava atendendo ela Ela perguntou para o pai dela assim, ah, veja por favor como é que está meu pai Eu olhei, ela estava no umbral Ele estava no umbral, estava muito mal Aí eu falei assim, ele está no umbral Ela falou, ai meu Deus Ele era bom para caramba Ele ajudava um monte, a nossa família Alguma coisa assim Aí eu falei, mas ele não fazia nada errado? Ele não prejudicava as pessoas? O espírito falou para mim assim, ele prejudicava as pessoas O espírito, aí eu perguntei para ela assim, ele prejudicava as pessoas? Sabe o que ela me escondeu? Só os estranhos Mas como que um cara desse vai para um lugar bom? Se ele fazia alguma coisa errada com as outras pessoas? Então não tem essa Esse negócio de ser bairrista, né? É por isso que eu também não gosto de ficar chamando os outros da religião de um irmão Porque eu acho que quando você faz isso, você mesmo está falando assim Nós somos uma classe, nós somos irmãos E o resto é o resto E não pode pensar desse jeito, né? Então assim, quem faz isso é a máfia São as gangues Eles se tratam, entre eles, como se fossem Uma família O resto que se lasque Então isso é algo muito primitivo Na verdade isso a gente pega na natureza Se você for analisar os animais da natureza Você pega, por exemplo, lobos Eles têm a alcatelha deles lá A alcatelha rival é inimiga deles Eles se matam O leão Todos os animais E isso ainda traz daquela Ainda traz a nossa A nossa parte primata Que é esse fato de você querer proteger E ajudar apenas os seus familiares Ou apenas aqueles que estão próximos de você E o resto que se lasquem Então você vê pessoas que, por exemplo São boas, simpáticas com todo mundo Mas chega no trânsito Briga com o cara e vai lá e bate no outro Dá um tiro no outro E às vezes você vê essa pessoa Não é assim na casa dela Não é assim no trabalho dela Então isso aqui é interessante Você percebe que nós evoluímos Nós, né Evoluímos como seres humanos Mas deixamos essas lacunas Como seres espirituais ainda Que não cabe mais Esse tipo de primitivismo De você se classificar Por causa de uma raça Por causa de alguma coisa assim E você não gostar de um do outro E isso tem muito Tem muito ainda Infelizmente a gente não está falando Só de negro ou branco A gente está falando de latino De todo O planeta inteiro tem alguns preconceitos Com diversas formas Com diversos lugares Por exemplo, na Argentina Uma vez eu estava lá O menino estava falando para mim Que ele não podia entrar na casa noturna Porque ele tinha cara de índio Então vocês percebem Na Rússia eu vi isso Eu vi isso na Rússia Se bem que era porque o cara Acho que era feio Mas na balada O cara não deixou o meu amigo entrar Porque era feio Então você vê que isso ainda existe Então juntando todos esses preconceitos Todos juntos Aliás, os russos são bem racistas Sobretudo a maioria, né Estou lembrando aqui Juntando tudo isso Você coloca Você percebe Que nós ainda estamos longe De atingir o ideal De... Oh, baixa o tom aí da conversa Nós estamos longe De atingir o ideal De... De... De certo Assim, do que Jesus nos recomendou, né Pessoal, eu só falei assim Porque, né Nada demais O cara fala assim Não, vocês tem que tratar Todo mundo com muito respeito Oh, cala a boca aí Não é isso que eu quis dizer, não É porque elas estão gritando E dá pra ouvir aqui Então assim Nós no Brasil Vamos dizer assim A gente é um povo muito pacífico Um povo mais do bem Em relação aos outros, né A gente sabe que Quem viaja muito tipo eu Eu vejo coisas impressionantes Você percebe que Mesmo os povos Que se dizem evoluídos Financeiramente, etc É, a cabeça deles Não é evoluída Eles são egoístas Eles só pensam neles Você viu muita coisa errada A prova disso É que a maioria dos países Desses Tirar uma criança Com quatro meses Que viva da gestação É correto Entendeu Não pode ser Não pode ser Dessa forma Então você percebe Que eles não são evoluídos moralmente Eles podem ser Podem ter uma inteligência Pode ter uma Mais ou menos inteligência, né Porque isso é mais educação Pode ter uma educação Pode ter uma organização Mas isso não quer dizer Que eles são evoluídos moralmente, né Então acontece que O que que quer dizer Esse amar ao próximo Com uma timidez Certo Por exemplo Como que eu vejo as coisas Eu vou ser sincero pra vocês Muitas pessoas vêm Solicitar meu atendimento Eu atendo poucas pessoas por dia Umas dez Não tem como São mais de mil Mais de sete por dia Isso inclui Todas as pessoas Inclui quem Eu não privilegio Parentes Não faço isso Não importa Se é minha prima Se não é Isso pra mim não importa Inclusive eu tenho Parentes que ficam bravos Comigo por causa disso Por que que eu vou privilegiar Algum parente meu Se tem parente dos outros Que também precisa disso Às vezes mais do que meu parente Entendeu Então o que que é o certo Qual que é o tipo de amor De Jesus Jesus não vira e fala assim Ah é só o povo de Israel Que eu gosto Ah só os usos Claro que não Todos os humanos São bons pra ele Claro que cada um Tá num nível evolutivo Mas vamos dizer assim Ele ama todos por igual Eu acho que a gente Deve buscar Esse Essa estrutura De De raciocínio Sabe Como por exemplo Chico Xavier Chico Xavier Tava lá preocupado Com a cunhada dele Não sei o que Não sei o que Aí o Emmanuel Chamou e ele falou assim Meu Você tá preocupado Com a sua cunhada Mas e aquela moça Que é cunhada de alguém E aquela moça Que é cunhada de alguém E é verdade isso A gente não pode Querer classificar as pessoas Protegê-las por causa disso Ou por causa disso Ou por causa daquilo Os humanos são iguais É assim que eu sempre pensei Então eu sempre falo assim A gente tem que tomar cuidado Em ficar Separando os humanos Como hoje em dia Infelizmente Esse povo vindo na lacração Adora separar os humanos Adora gerar ódio E na verdade A gente não pode fazer isso Porque todos são iguais Agora Jesus Bom Aí voltando O exemplo né Então eu vejo Todo mundo por igual Então eu acho assim A minha mãe Qual a diferença da minha mãe Pra mãe do japonês Lá do outro lado do planeta Ela não merece Ter o mesmo respeito E ter a mesma atenção De certa forma De mim por exemplo Eu acho que sim Então eu acho que Todos os seres humanos São bons Nesse aspecto Todos devem ser tratados Muito bem Com o mesmo respeito E da mesma forma Não importa se me conhece ou não Então esse negócio De você tratar Só um cara bem Por exemplo Vou contar uma coisa Que aconteceu uma vez Rapidamente Não é que esse exemplo Não dá pra contar Mas tem várias situações Vocês sabem Por exemplo Você vai às vezes Em alguma situação Em algum lugar Que o cara tá te tratando De qualquer jeito Te atendendo de qualquer jeito E quando ele te reconhece Que você estudou com ele Na adolescência O cara vira outra pessoa Isso é muito errado Isso é muito ruim A gente não pode ser assim Nós temos que respeitar A todo mundo por igual E quando Jesus fala Amar a todos Ele tá falando o seguinte Que não é que você Tem que dizer assim O cara vai lá roubar Não tem empresa Te dá uma porrada na cara E você fala Vem aqui meu amigo Eu te amo Vem me dar um abraço Óbvio que não Óbvio que não A gente não deve ser trouxa A gente não deve acertar Que as pessoas nos humilhem A gente não deve acertar Que as pessoas nos maltratem Nos roubem Nos passem pra trás Mas isso não quer dizer Que você não Não tem esse amor Pras pessoas A gente tem que ter Então hoje Quando eu vejo um bandido Roubando alguma coisa Eu penso Tomara que ele se lasque logo Porque é melhor Que ele se lasque logo Que ele também vai acabar Mudando de ideia rapidinho Do que ficar pensando Ai coitadinho do bandidinho Ele é vítima da sociedade Não é verdade Você não vai dizer É a escolha que ele faz Mas é por isso Eu não gosto da alma dele em si Eu gosto da alma E eu quero que ele evolua Mas quando ele está fazendo algo errado Ele vai ter que se ferrar mesmo Verdade É assim mesmo Se Deus trabalha assim Todo mundo sabe disso Que nós vemos No mundo de ação e reação Então o que eu quero dizer é assim Não é porque você ama a todos Que quando o seu sócio te roubar Você vai manter a sociedade com ele Falar Não, eu amo a todos Jesus falou isso Então já era Não Não é porque você tem que amar a todos Que quando a sua esposa Ou o seu marido te enganar Te trair Que você vai continuar com ele Entendeu? Porque uma coisa é você Não desejar raiva Não desejar vingança Então a gente sempre fala Sobre essa questão do perdão Você não pode ter sentimentos ruins Para com as pessoas Mas você deve realmente se reservar A ponto de não conviver com pessoas Que te prejudiquem Mas isso é óbvio As pessoas que te tratam mal Não merecem ser bem tratadas Por quê? Porque ela nunca vai mudar Se ela for bem tratada assim Eu sou assim, sabia? Eu vou no lugar Eu sempre sou muito educado Trato todo mundo com educação Quem me encontra na roça sabe disso A não ser que roube meu brigadeiro Brincadeiro Eu vou no lugar Eu trato todo mundo bem Se o cara está me maltratando Eu trato o cara mais mal educado que ele Eu faço isso mesmo Sabe o que acontece quando eu faço isso? O cara percebe que ele está sendo mal educado comigo Se toca e passa a me tratar melhor Então eu faço isso com a intenção De mostrar para ele Que não está sendo correto Eu não faço isso para humilhar ele Nem para ser Ah, eu sou melhor que ele Não, mas eu sempre faço isso com essa intenção Mas assim É bom a gente ter essa noção Que nós devemos ser bons Comparar com todos Porém a gente tem que tomar cuidado Para não ser trouxa Nem ser passado para trás Isso é muito, muito importante Vamos encerrar agora o evangelho Espera aí Eu quero falar mais coisa, tá? Senhor Jesus Muito obrigado por esse evangelho maravilhoso Que todos os meus amigos Possam ter um excelente final de semana Incluso eu, é claro Agradecemos ao senhor Que assim seja E a todos os anjos da guarda Que estão também Com esses nossos amigos Realizando o evangelho Que assim seja Pessoal, pode beber a água E fica ligado Que mais tarde eu vou fazer o vídeo Da MC Pipoquinha Valeu? Obrigado, até mais Valeu Eu estou lendo os comentários Obrigado